Votar é tão importante, votar pra presidente é tão sagrado, que faz exatamente 30 anos que a gente não vota. E agora, depois de muita luta, depois de muitas prisões, perseguições, muitas greves, muitas reivindicações, a sociedade brasileira conquistou o direito de votar para presidente. Mas você, depois de tantos programas de televisão, de tantos comícios, de tantos programas de rádio, você já deve ter distinguido quem é que está falando a verdade nessa campanha. Quem é que está do lado do povo e quem é que está contra o povo. Quem é que tem aliados ligado ao povo e quem é que tem aliados ligado à classe dominante. Do meu lado, você já viu Lula, Bisola, Mário Covas, Miguel Arraes, a esquerda do PMDB, PSB, PCB e PCdoB. Do outro lado, você também já conhece as pessoas que são manjadas. Delfi Neto, Roberto Campos, Maluf, Ronaldo Caiados, Roberto Cardoso Alves, Roberto Marinho, Dono da Globo. Ou seja, de um lado você tem, na candidatura da Frente Brasil Popular, aqueles que lutaram durante 30 anos para conquistar a democracia, e do outro lado você tem aqueles que 30 anos fizeram todo tipo de maracutaia para evitar que nós conquistássemos a democracia. Mas agora que a democracia chegou e ela vai se consagrar nessa eleição, é importante que a gente perceba que para a classe trabalhadora tudo não melhorou ainda. Falta muita coisa para melhorar. A inflação está a 50%. Como é que nós vamos resolver isso? Eu quero assumir um compromisso com vocês que não é um compromisso eleitoral, é um compromisso de vida porque assumi enquanto dirigente sindical. Para acabar com a inflação, nós vamos ter que atacar ela pela raiz. E a raiz da inflação são os banqueiros, os grandes empresários, aqueles que têm capacidade de remarcar preço. São os grandes latifundiários. E o povo trabalhador é vítima, como sempre. Obrigado.